Eu pedi ele pra comprar um vinho, ele comprou o Sandra, eu fiquei meio achapada Sandra de Deus, eu fiz tanto boquete nele que meu queixo quase caiu Eu tô até hoje com o pé do ovo e travado Eu colocava os dois ovos dele na boca assim, ó, e mamava igual um bezerro Vai, bota que tu é brava, vai, caralho, vai Pega, 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 pega o meu boneco na mão Bota na boca e bate na pega, mas eu pego Designer oficial The Exotic Guy DG Skyper Pega, pega o meu boneco na mão Bota na boca Bota na boca Bota na boca Bate na cara Bota na boca Bota na boca Pega o meu boneco na mão Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Com a pereleca na minha cara Tense, sobe, tense, sobe Eu colocava os dois ovos dele na boca assim e mamava igual um bezerro Tense, sobe, tense, sobe, tense, sobe Pá pereleca na minha cara Tense, sobe, tense, sobe, tense, sobe Pá pereleca na minha cara Tense, sobe, tense, sobe, tense, sobe Pá pereleca na minha cara Tense, sobe, tense, sobe, tense, sobe Pá pereleca na minha cara Pega meu peru devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Que delícia A mulher vai beca Vai te ou pega com carinho Pega e puxa Pega meu peru devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Que delícia A mulher vai beca Vai te ou pega com carinho Pega e puxa 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 A CIDADE NO BRASIL